Olá, boa noite. No ar mais um programa Ideia Livre aqui na Rede Ita. Hoje a gente recebe no centro do debate Lívia Guimarães, psicóloga e presidente da Junta Nacional dos Alcoólogos Anônimos do Brasil. De imediato, como sempre acontece, vamos a um breve perfil de nossa entrevistada de hoje. Lívia Guimarães é a presidente da Junab, Junta Nacional dos Alcoólogos Anônimos do Brasil. É psicóloga especialista em dependência química, criminologia, gestão pública, mestre em educação e organização social, saúde mental e educação social. Integram comigo a bancada de entrevistadores nesta edição, o vereador e delegado Olímpio Oliveira, o médico Francis Berto de Araújo e o jornalista José Osmar Barbosa. Muito boa noite, prazer em tê-la conosco aqui na Rede Ita do Ideia Livre. Boa noite, Ari. Obrigada. A alegria é minha. O movimento dos Alcoólogos Anônimos tem aí caminhando para oito décadas. Inicialmente, eu gostaria que a senhora situasse para o telespectador a inserção da Junta Nacional nesse movimento. Tá. Alcoólogos Anônimos está caminhando para oito décadas no Brasil. No mundo, já existe há 88 anos. A Junta Nacional de Alcoólogos Anônimos é o Corpo Diretor da Estrutura Nacional. Então, nós temos uma estrutura de serviços onde a gente tem os serviços em nível regional, em nível local, mas a gente também é... Eu gosto de falar, Ari, que nós somos, de fato, uma filial de uma multinacional. Porque a A começou nos Estados Unidos, há 88 anos atrás, está presente hoje em mais de 180 países, funcionando igualzinho no mundo inteiro. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a gestão e cuidar que todas as ações em nível tradicional e legal sigam caminhando dentro dos princípios. Então, o Corpo Diretor é chamado de custódio, que é o guardião dos princípios, que então nós vamos cuidar para que as ações em nível nacional sejam cobertas e mantidas nos valores das tradições, dos princípios da Irmandade de Alcoólogos Anônimos e das leis vigentes no país. Grosso modo, nos deu uma ideia da capilaridade no país, nessas quase oito décadas. O que foi possível e até onde foi viabilizada essa expansão? A Irmandade de Alcoólogos Anônimos tem uma estrutura muito interessante. Toda a programação, toda a organização de A.A. é um movimento quase que de contracultura, Ari, a começar pelo organograma. O organograma é uma pirâmide invertida. Então, eu, que estou no encargo da presidência, eu estou lá embaixo. Quem está lá em cima são os grupos. Então, é uma irmandade extremamente democrática. E como que se dá essa estrutura? Nós temos distribuídos em 47 áreas, que, analogamente falando, é como se fossem os estados brasileiros, mas são as áreas. Nós temos 47 no Brasil. Cada área tem os seus grupos. Nós temos uma média de 5 mil grupos no Brasil todo. Estamos em um momento pós-pandêmico, onde, então, a pandemia nos forçou a nos adaptarmos, como aconteceu em todo o mundo. E aí, nós começamos a ter que trabalhar com as reuniões online, porque, mais do que nunca, as pessoas precisavam de serem assistidas, mas não podiam se reunir, não é? E aí, nós estamos trabalhando com isso. Estamos com uma média de 400 reuniões online por semana em todo o país. E na estrutura de serviços, então, todos os grupos estão lá em cima e aí os grupos vão se reunindo em áreas. cada área tem o seu delegado, que é como se fosse o governador, analogamente falando, onde, então, ele vai ver o que os grupos estão precisando, o que os grupos estão demandando, querendo. Tudo em Alcoólicos Anônimos é feito em consciência coletiva. Então, anualmente, nós vamos nos encontrar em uma conferência, onde, então, cada delegado vai pegar as informações locais, vai levar para que, em nível nacional, nós façamos uma nova consciência para votar nas ações e o povo vai mandar o que, que, então, o corpo diretor é para fazer sempre em consciência coletiva. Basicamente, é isso. Ok. Francisco Beto, muito boa noite. Prazer em tê-lo conosco aqui no Ideal Livre. Boa noite, Ari, boa noite ao público em geral. E é de grande importância um programa como esse proporcionar à população um tema tão presente e tão degradante para o indivíduo como o alcoolismo. A TV está de parabéns por proporcionar esse programa. Poxa, pode fazer a pergunta inicial. a nossa convidada. Doutora Olivia, como funciona o mecanismo de sustentabilidade de Alcoólicos Anônimos? Em termos de dinheiro, a parte financeira, como funciona? Excelente pergunta. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, doutor. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela funciona dentro de seus princípios, que são os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. E em um deles, diz que a Irmandade, ela é totalmente autossustentável. Então, a Irmandade não cobra taxas nem mensalidades, mas ela se mantém por meio de ajuda dos recursos internos pelos próprios membros. Então, os próprios membros vão contribuindo com as necessidades da Irmandade para manter a Irmandade funcionando. nós não aceitamos a ajuda de fora, financeira, de ninguém, de órgão nenhum, porque entendemos, doutor, que o alcoólico, ele, em algum momento, ele foi dependente. Então, agora, ele é o protagonista. Então, ele não depende mais. Ele está fazendo um trabalho agora de ele proporcionar, de ele prover, de ele se autorresponsabilizar para que as coisas aconteçam e se responsabilizar também em reparação para a sociedade de levar a mensagem adiante também. Isso tudo demanda recursos e os recursos são sempre, todos e exclusivamente, pelos próprios membros. Doutor Olímpio, muito boa noite. Prazer em tê-lo conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite, Yari Matea. Antes de tudo, agradecer a deferência do convite para participar de uma mesa tão seleta. Doutor Francisco Berto, lá no Monteiro, doutora Lívia Guimarães, Mineira, uma autoridade nesse tema no Brasil, e meu amigo Jorge Osmar, que também nos acompanha nesta mesa. É um programa de prestação de serviço à comunidade. Aqui é um serviço de utilidade pública. Nós vamos aproveitar a presença da doutora Lívia, que é uma autoridade nesse assunto, para trazer a informação para as famílias, para os jovens que estão enfrentando esse problema do alcoolismo agora, porque muitas vezes você quer ter acesso a essa informação e não consegue. Então, a primeira pergunta que eu faço à senhora, tanto para o familiar como para aquele jovem, hoje, principalmente, nós temos a abertura muito grande para o consumo de bebida alcoólica, jovem que ele começa a perceber que está enfrentando bebida alcoólica, ou até mesmo a família percebe isso. Como buscar ajuda de ar? Quais são os canais que nós temos de ajuda, não só para o jovem, também para o idoso, para o adulto, mas também para a família que percebe que tem alguém da família que está fazendo o uso abusivo do álcool e que quer ajudar e muitas vezes não encontra como sequer fazer a abordagem. Obrigada pela pergunta também, doutor. Então, o alcoolismo, ele é uma doença, né? Então, definitivamente, isso daí já é um ponto comum para a sociedade, né? Está catalogado como um transtorno mental e comportamental decorrente de uso de substâncias, no caso, o álcool, né? Aqui em questão que nós estamos dizendo. E alcoólicos anônimos é uma irmandade não profissional. Nós não temos médicos ou psicólogos ou profissionais que vão lá diagnosticar e rotular a pessoa. E por ser uma questão que traz ainda estigma para a sociedade, a pessoa que está adoecida, ela ainda recebe adjetivos pejorativos endereçadas a ela, isso dificulta até para a própria pessoa se reconhecer com a dificuldade em relação ao álcool. Então, a negação, ela é natural, eu vejo até como um mecanismo de defesa, porque uma sociedade inteira chama a pessoa de vagabunda, eu não quero ser vagabunda, pelo contrário, as mulheres estão bebendo também, né? e estão bebendo em casa, cuidando de filho, arrumando a casa, eu não sou vagabunda, eu estou aqui trabalhando, né? Mas ainda há esse rótulo, ainda há esse estigma. Para preservar esse estigma, a irmandade mantém o anonimato de seus membros. E por isso, então, há os amigos de AA, como eu, como vários, que então nós não somos alcoólicos e vamos, estamos emprestando a nossa imagem pública para a gente poder dialogar com a sociedade. Uma vez, então, que a pessoa, ela está se percebendo com alguma dificuldade ou está percebendo que algum parente, que algum amigo com essa dificuldade, então, o alcoólicos anônimos, ele pode sim ser um recurso. Há um estigma também em relação à irmandade de alcoólicos anônimos que eu já escutei em várias regiões do país que as pessoas dizem assim, ah, é fim de carreira. É quando a pessoa, o alcoólico é aquele que já está caindo na rua e não necessariamente. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Então, se a pessoa, ela já tem um desejo de rever a relação dela com a bebida, já está suficiente. Então, e aí, a informação, os membros estão resguardados, mas a irmandade, ela está aí aberta. Nós estamos agora recentemente com o Instagram. Nós fizemos um Instagram de Alcoólicos Anônimos. Nós temos um canal no YouTube também de Alcoólicos Anônimos. Nós temos o nosso site. O nosso site, ele é extremamente rico. a.org.br. Nesse site, nós temos um link que chama Informação Pública. Ali, a pessoa, ela vai clicar, ela vai ver todos os grupos que estão acontecendo no Brasil inteiro por cidade com os nomes dos grupos, os horários, os endereços de cada cidade. Ela vai ter acesso aos links das 400 reuniões que estão acontecendo online, que aí tem os horários, é só clicar. E ela vai ver disponíveis também 52 linhas de ajuda para o WhatsApp, onde ela pode ligar e entrar em contato na hora que um membro vai atender e vai dar todas as orientações. Como eu disse, os membros são anônimos, mas a irmandade não é secreta e o nosso propósito primordial é transmitir a mensagem para o alcoólico que ainda sofre. Então, a mensagem está aí abundante e disponível. Essa é a nossa intenção. Maravilha. Eu vi uma entrevista da senhora em que a senhora falava do aplicativo Amigo Anônimo. É lá em Belo Horizonte ou tem para todo o Brasil também? O Amigo Anônimo foi uma iniciativa que a gente fez há uns anos atrás que era um robô. Um robô pelo Facebook. Então, a pessoa dialogava. Isso foi antes da pandemia. Só que agora nós tomamos uma decisão recente porque no pós-pandemia as coisas mudaram muito e a tecnologia ela aumentou demais. Então, nós estamos desenvolvendo recursos mais avançados e percebemos que o próprio WhatsApp, que na época do Amigo Anônimo não existia e hoje existe, o AA é muito humano. A vocação humanitária de Alcoólicos Anônimos é muito grande, é humanística. Então, pelo WhatsApp, a pessoa não vai conversar com o robô, ela vai conversar com o membro que vai ficar ali respondendo tudo que ela quiser saber, tirando todas as dúvidas o tempo que for necessário. Perfeito. Josmar, boa noite. Boa noite, doutora Lívia, Arimaté, doutor Franciberto, Franciberto, Olimpo Oliveira. Doutora, a gente vive no mundo da informação e da comunicação. Não é uma briga de Davi contra Golias, uma concorrência desleal, porque a maior competição de clubes do mundo é financiada por uma cerveja. 24 horas é aquela propaganda de cerveja. Roberto Carlos já fez propaganda de bebida alcoólica. 24 horas, você liga a televisão, é só propaganda de alcoólica. O que é o caso? Só é feliz se beber a bebida alcoólica. E vocês fazem um trabalho de formiguinha. Não é desigual essa briga pela informação, vocês vão um trabalho de formiguinha no corpo a corpo, enquanto isso, as empresas de bebida gastam trilhões de dólares para recrutar o jovem para beber. Jesus Mar, não é uma luta desigual. Sabe por quê? Eu vou te falar. E talvez eu te surpreenda com essa resposta. Porque, em sua apresentação, em seu preâmbulo, a A é uma irmandade que não apoia, nem combate causa alguma e não deseja entrar em controvérsia pública. Então, a A não combate nem o álcool, nem o alcoolismo. Então, a intenção não é combater nada e nem causa nenhuma, nem apoiar causa nenhuma. A nossa intenção é, como em seu preâmbulo fala, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que encontram entre si para poder partilhar experiências, forças e esperanças com a finalidade dessas pessoas se manterem sóbrias e ajudarem o outro a buscarem e alcançarem a sobriedade. Olha a palavra, sobriedade não é abstinência, então é equilíbrio. Todos os grupos vão se reunir e eles vão partilhar suas experiências e vão começar uma jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de nova forma de se ver, de nova forma de ver o mundo, de dialogar com o mundo, alicerçada nos princípios. Esses princípios, eles são 36 divididos em três legados. Então, tem os 12 passos que são para a recuperação, o primeiro legado, as 12 tradições que é para o segundo legado que é a unidade e os 12 conceitos que é para o serviço. E só um princípio que é o primeiro passo que fala de álcool. Os outros, todos, nenhum deles fala de álcool, fala de relação interpessoal, fala de ser humano, fala da renovação do ser humano, de toda essa jornada de autoconhecimento. Então, para nós, como eu tive a experiência aqui em Campina Grande, eu fui visitar grupos e eu tive a oportunidade de assistir uma reunião e chegar uma pessoa lá pela primeira vez e ingressar com o coração cheio de esperança. Isso, para nós, já valeu tudo, porque esse ser humano que chegou, ele é único, ele tem um valor, ele é só mais um para números, para a mídia, para a imprensa, mas para aquela família que está ali, para o entorno, ele é tudo. Então, essa pessoa, para nós, tem um valor inestimável e isso já paga tudo. E temos também uma oração que é famosa no mundo inteiro, que é a oração da serenidade, que ela fala assim, concedei no Senhor a serenidade necessária necessária para aceitar as coisas, concedendo ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, nós entendemos que a gente não vai mudar o mundo, a gente não tem condição de mudar o mundo, mas a gente tem total condição de mudar o nosso mundo interno e, a partir daí, ser uma esperança para alguém que também pretende mudar o seu, porque a A também não trabalha, isso é uma das nossas tradições, não trabalha com promoção, trabalha com atração e a atração, pelo exemplo. Mas a senhora concorda que bilhões de recursos com propaganda de bebida levam o jovem a beber? Concorda ou não? Olha, não é só isso. A doença do alcoolismo e o fenômeno da dependência química no geral, conceitualmente, é uma doença mental e comportamental complexa e plurideterminada. Então, nós temos fatores de risco e fatores de proteção. E os fatores de risco são inúmeros e agora a gente já está falando de ciência. Então, a gente vai ter como fator de risco questões dentro da própria família, a gente vai ter questões na saúde, na segurança pública, nas políticas públicas, a gente vai ter sim a relação da imprensa, de propaganda, a gente vai ter tudo isso. Só que a gente não pode, o alcoólico, ele já foi dependente uma vez de esperar as coisas ficarem boas para ele melhorar. Não, a gente entende que a gente não tem poder para isso, a gente vai aprender a crescer e melhorar e se libertar apesar de... uma questão que me parece cada vez mais preocupante é a porta de entrada no consumo de álcool cada vez mais precoce do ponto de vista etário que muda só dispõe sobre essa mazela. Isso também, agora a gente está falando de ciência, mas a gente também percebe na experiência e nas partilhas que isso é muito comum. As pessoas estão de fato começando a beber cada vez mais cedo e elas estão aprendendo a beber em casa, vendo os familiares bebendo, porque o álcool ele é uma droga e ele é uma droga como foi dito socialmente incentivada, mais do que aceita, incentivada. Então, é cultural, a gente está falando também de um fenômeno cultural. Então, e aí eu comecei da entrevista dizendo que o AA vem propor uma contracultura, um modo de viver que ele vai na contracultura. Então, nós vamos ter agora, no final de semana, um evento aqui, que é o 34º Seminário da região Nordeste. E aí, vai ao ar, na terça, então, nós tivemos no final de semana este evento. E nós estamos esperando uma média de 3.500 a 4.000 pessoas. na Convenção Nacional de Alcoólicos Anônimos, em Belo Horizonte, no ano passado, nós tivemos 8.000 pessoas alcoólicas em recuperação que estão lá para celebrar. É festa. O povo do AA é muito festeiro e aqui da região Nordeste é muito mais. E não tem bebida alcoólica e não faz falta. E as pessoas realmente não querem porque elas encontraram realmente uma nova forma de viver, de se divertir, de se comunicar, porque o álcool, ele vem, e eu gosto da palavra dependente porque é uma palavra que ela é muito cheia de significado. A pessoa, ela bebe para, bebe para se divertir, bebe para ter coragem, bebe para esquecer, bebe para... tudo. Então, para superar uma dificuldade, para encarar um desafio. Então, tem uma função ali que está dependendo de um recurso externo. Então, a partir desse momento, a gente aprende que não, a gente depende, os recursos estão todos em nós. A gente não precisa desse subterfúgio. E a partir do momento em que a gente começa a tratar e trazer essas possibilidades, essa esperança para as famílias, as outras crianças que virão, os jovens que virão, eles vão vendo esse movimento de contracultura. Eles têm acesso a outra forma de viver. Muitas vezes, os jovens não têm. Os jovens, eles estão carentes de exemplos, eles estão carentes de modelos. E, às vezes, eles vão seguir aquilo ali sem crítica. Todo mundo faz isso, aprendeu isso, é um padrão mas aí não, a gente mostra que não, não precisa ser assim. Doutora Olívia, sabemos que o alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool. Desde 1967, a OMS determinou que o alcoolismo ele é uma doença, não é um vício. cada vez mais as pessoas estão ingerindo a bebida alcoólica e essas pessoas se encontram nas cadeias, se encontram nos hospitais, se encontram nas clínicas de recuperação. Existem algumas comissões dentro de Alcoólicos Anônimos que fazem esse trabalho? Existe. Como eu disse, doutor Francis Berto, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela tem como propósito primordial transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Em AA, existem, por ser uma estrutura muito grande, existem várias comissões e vários comitês de serviços. E esses comitês de serviços, eles têm várias frentes de atuação e uma delas é o CTO, que é o Comitê de Trabalho com os Outros. A gente tem o CTO Nacional, que ele, então, ele vai trazer uma política de interlocução e de divulgação, mas baseado na nossa tradição, que é, e aí esse é o desafio nosso, de pensar em estratégias de comunicação e relação com a sociedade sem ferir os nossos princípios, sem quebrar o anonimato de seus membros e sendo por atração e não por promoção. Então, a gente tem em nível nacional e a gente também tem, como eu dizia, que tinha as áreas, 47 áreas, cada área e cada grupo, cada local faz ali o seu arranjo de interlocução. O CTO, ele também tem comitês que, então, vão ter acesso, vão ao hospital, vão a presídios, mas também, doutor, vão de todas as formas. Certa vez, eu escutei uma ação de CTO que eu achei muito curiosa. Nós temos uma revista que ela chama Revista Vivência. Essa revista, inclusive, ela pode ser assinada por qualquer pessoa, está lá no site também, se a pessoa quiser ver, a um preço simbólico, porque a intenção é a transmissão da mensagem. E a Revista Vivência, a gente chama de o grupo na revista. Então, tudo que as pessoas têm curiosidade de saber, o que está ali acontecendo no grupo, está lá acontecendo na revista. E uma vez, eu ouvi uma ação de CTO, onde um membro, ele deixava a revista no banco, no caixa eletrônico do banco, porque na época que ele estava fazendo uso da bebida, a hora que ele ia buscar, sacar o dinheiro, doía nele, falava, poxa vida, olha eu aqui tirando esse dinheiro para beber. E aí, ele deixava lá, porque ele falava que aquele era um momento que poderia ajudar alguém, que ele não precisava seguir aquele caminho. Então, e isso varia muito de região para região. No norte do Brasil, os membros que fazem CTO fazem canoas atravessando rios com três dias de viagem, de barco, para poder levar a mensagem, porque as pessoas também estão bebendo, estão bebendo na floresta, tem comunidade indígena bebendo, as pessoas estão bebendo dentro de casa também, elas estão bebendo em todos os lugares. Então, a gente está ali para poder levar essa informação para todos os lugares. A gente tem que ter, como diz a nossa programação, boa vontade e mente aberta para usar a criatividade e chegar onde essas pessoas estão. Doutora Lívia, eu vou na trilha que José Osmar abriu, porque evidentemente que uma senhora bem coloca, ao corte anônimo, não se associa, nem repudia qualquer causa. Mas, nós vivemos numa sociedade em que há determinadas situações que a gente não pode fechar os olhos para a dura realidade, quando, por exemplo, o governo brasileiro poderia ter uma atitude mais proativa em relação à prevenção ao alcoolismo e não tem. Nós somos referência mundial em trabalho de prevenção antitabagista. O Brasil, Arimaté, é um país, talvez o único país do mundo que cumpriu todas as metas da Organização Mundial de Saúde na reflação ao tabagismo. A outra ponta, o alcoolismo, nós não temos nenhuma ação de governo para inibir o consumo, principalmente daqueles que é o que nós temos de mais precioso, que é as nossas crianças. Para se ter uma ideia, a Lei 9.294, de 1996, ela só considera, para efeito de propaganda, bebidas que tenham na sua composição 13 graus gay-lossac. A cerveja, por exemplo, tem 4, 4,5, tem 5, não é? Não é bebida alcoólica, a palavra é feita em propaganda. É por isso que... E vinho tem vinho com 11, aí nesse caso aí o vinho está fora. É, o que é que nós temos? As situações rúxas no país. Camarada, um jogador de futebol que tem uma popularidade imensa, um cantor, uma atriz, fazendo propaganda de bebida alcoólica como que estivesse fazendo propaganda de refrigerante. Depois de todo esse introide, como é que a senhora avalia essa atitude e esse comportamento complacente do governo federal em relação à bebida alcoólica e tão competente em relação ao tabaco? Doutor, eu vou colocar aqui de uma forma... Vamos lá. Vamos lá. Vamos por parte, né? É, vamos por parte. Eu vou tentar colocar de uma forma didática, tá? Como que eu vejo isso como presidente, no encargo da presidência, que é como eu estou aqui representando a irmandade. A senhora me permite, nós estamos explorando a senhora porque além de presidente de uma instituição que nós amamos, ao qual se amamos, a senhora é uma autoridade. Sim. Nacionalmente reconhecida nessa questão de drogadicção. Sim. Então, vamos lá. E aí, eu quero dizer, compartilhando de uma experiência, então, que eu pude ver e participar e compartilhar essa experiência com vocês. Certa vez, como profissional, não dentro da irmandade, eu estava organizando um evento sobre drogas numa determinada cidade do interior de Minas e um serviço público, tá? Que estava organizando um evento para poder trabalhar com toda a população e com os profissionais da segurança, da saúde, da assistência, para poder pensar em estratégias. E nessa mesa, nós estávamos tentando somar esforços para poder alcançar um objetivo em comum, porque a gente tem várias estratégias. A gente tem estratégias, as estratégias de abstinência, estratégias de redução de danos. A gente tem todo tipo de política, todo tipo de abordagem. Se a gente chegar na psicologia, a gente tem inúmeras abordagens, a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e cada um querendo defender o seu. Então, nós tivemos nessa mesa, então, nós colocamos lá um representante de uma determinada abordagem, um representante de outra determinada abordagem e um membro de uma irmandade anônima para poder apresentar e tentar integrar. E quando nós começamos as discussões, os profissionais começaram a brigar entre eles para poder ver quem tinha mais razão porque um começou a achar problema no outro. E essa não é a intenção da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E essa irmandade, ela pediu a palavra e ela colocou assim, olha, vocês vão me dar licença, mas o nosso objetivo é transmitir a nossa mensagem. A coisa está caminhando para um lugar que não faz mais sentido para nós. Nos mantemos à disposição para aqueles que quiserem buscar a nossa ajuda. Então, eu vejo que é como um casal que está brigando por pensão e o filho está lá desassistido, já que a gente está aqui falando da criança. Então, quando o casal está se divorciando, por exemplo, eles começam a brigar e começam a ter um monte de interesses. O interesse da pensão, o interesse de quem fica com o patrimônio, quem fica com a guarda do filho, mas quem é que está parando para poder olhar esse filho e olhar as necessidades dele e olhar a rede de suporte social dele, olhar a família dele, olhar as condições dele. Quem está ali parando para poder ver? A gente não está fazendo isso. Então, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem esse cuidado de, se o povo está brigando ou não, a gente não vai entrar nesse mérito. Nossa intenção é cooperar sem afiliar e nós cooperamos, inclusive, com órgãos públicos que eles nos convidam e em diversas estratégias diferentes em Minas Gerais, o Rio de Janeiro, ele também faz muito vínculo e esse vínculo não é institucional de afiliar, mas é cooperar. Nós não recebemos ajuda externa, financeira, de jeito nenhum e a gente não endossa prática nenhuma, mas a gente coopera e os órgãos chamam a gente e eles são ávidos por buscar a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, se as coisas estão indo bem, estão indo mal, se a gente entrar nesse mérito, a gente vai ser só mais um e nós não vamos somar. Então, enquanto as pessoas estão lá discutindo, vamos lá entrar com essa esperança e com o Simples, doutor Bob, antes de partir, que é um dos cofundadores, ele pediu conserve a Simples e nessa simplicidade vem funcionando e se expandindo e ganhando o mundo. Muito bem. Doutora Livre, eu não sei, eu vou perguntar à senhora, a maioria do dependente do álcool, desses doentes, eu acho que é pobre, porque a maioria do Brasil é composta por pobre, mas deve ter também gente da classe A, da classe B, também com essa doença. Vocês acompanham o trabalho pelo Sistema Único de Saúde e também pelos planos de saúde, dá uma diferença, o SUS está preparado para tratar esse pessoal, inclusive com psicólogo. Então, a Irmandade Alcoólicos Anônimos é não profissional, profissional. Então, ali, nos grupos, não vai ter nenhum profissional para poder tratar, para poder diagnosticar, não, são constituídos os grupos exclusivamente por membros. E aí, se a gente está vendo ali, é uma prática comunitária, se a gente está vendo ali que há a necessidade, que talvez seria bom a pessoa consultar um profissional, é sugerido que ela procure um profissional, mas a gente não encaminha. Então, você despreza a medicina, a ciência? Não, a gente não apoia nem combate causa alguma. Quando necessário, a gente sugere, mas ele é um grupo comunitário, não é um desprezo. Pelo contrário, a gente coopera, como que a gente vai desprezar? Porque assim, uma doença, não tem o auxílio da medicina, da ciência. Bom, se a pessoa quiser... Porque a senhora é uma cientista, Assim, é uma psicóloga. Em Alcoólicos Anônimos... A senhora não coloca o seu conhecimento científico, não, né? Dentro da Irmandade, não. Não? Não. Então, é um conhecimento empírico que trata, no caso. Não é um conhecimento empírico e não é tratamento. Ah, não é, né? Não. É um grupo de pessoas que se encontram para compartilhar experiências, forças e esperanças. De passagem, no início, a senhora falou sobre 12 princípios que regulam um pouco... 36. 12 passos, 12 tradições... 12 passos, desculpe, 12 passos. Dá para debulhar um pouquinho de forma didática para os telespectadores? Dá, sim. Então, os 12 passos, ele é o início da jornada. É uma jornada de autoconhecimento que é o primeiro legado que é o da recuperação. Então, em um primeiro momento, a pessoa, ela é convidada a admitir que ela é impotente perante a doença do álcool e, por causa disso, ela veio perder a sanidade. Aqui, eu vou trazer para vocês muito resumidamente, mas eu preciso dizer que cada passo, ele tem uma literatura extensa e, cada vez que a gente passa por esses passos para poder aprofundar e tentar entender, a gente tem um aprofundamento cada vez mais profundo. A gente tem um entendimento diferente. A doença do alcoolismo, ela transcende o ato de beber. Foi falado aqui da ciência, a gente tem uma doença que ela está em nível cerebral, mas ela também está em nível ambiental, ela está em nível social e ela está em nível existencial, que nós chamamos de espiritual, sem conotação religiosa alguma, mas como transcendência e esse lugar de autoconhecimento. Então, à medida que a gente vai passando pelos passos, a gente vai aprofundando. Então, nesse primeiro momento, a gente é convidado para poder entender a nossa impotência e, a partir disso, paradoxalmente, nós nos abrimos para poder conhecermos o que nos aguarda. E aí, nós viemos a acreditar na existência de um poder superior, como cada um concebe, que vai nos devolver a sanidade. O que é esse poder superior? Ele é Deus? Pode ser ou não. Inclusive, dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, tem muitos ateus. Esse poder superior, ele é como cada um concebe. Então, se você me dizer que você não acredita em Deus, mas você acredita no amor, que você acredita na esperança, que você acredita no perdão, esse é o seu poder superior. Que você acredita na força da família, não sei, é como cada um concebe. porque a pessoa, então, ela vai se ancorar, ela vai começar a criar um outro lugar de ancoramento psíquico de transcendência, porque o álcool, ele é um lugar de transcendência. Na literatura de Alcoólicos Anônimos, tem um livro belíssimo que chama A Linguagem do Coração. E nós tivemos um grande amigo de Alcoólicos Anônimos que foi ninguém menos do que o doutor Carl Gustav Jung. E o doutor Jung fala, ele trocou cartas com Bill e Bob. Essa é uma passagem interessante para a gente poder, então, tentar entender os passos e a jornada de recuperação. Teve uma época, então, onde tinha, logo que começou o AA, um paciente do doutor Jung foi também para o AA. E aí, ele parou de beber e ele ficou muito bem. Só que ele ficou tão bem que ele largou o doutor Jung e o AA. E aí, ele voltou a beber. E quando ele volta a beber, ele procura o doutor Jung. E o doutor Jung, isso está em cartas que ele trocou com o Bill, que é o outro cofundador. Quando ele volta a beber, o doutor Jung fala com ele assim, olha, eu não tenho mais nada que eu posso fazer para te ajudar. Quem vai te ajudar é esse povo que você encontrou aí. Volta lá e procura eles. E quando ele volta lá, o Bill, ele fica chocado. Ele fala, o doutor Jung mandou vocês para nós. como assim? O que é isso? Por quê? É, está vendo. O que está acontecendo? Porque o AA começou despretensioso. Começou com dois alcoólicos que se sentaram, conversaram por horas e aí eles não quiseram mais beber e a coisa começou a funcionar e aí eles foram sistematizando isso para continuar a crescer. E aí, ele escreve para o doutor Jung e fala, o que é isso, doutor Jung? Como você devolve o seu paciente para nós? O que você viu na gente? E aí, o doutor Jung, ele fala com ele assim, olha, vocês conseguiram encontrar na gênese da doença do alcoolismo algo que ninguém viu ainda, nem nós, que é uma experiência de transcendência. Se a gente pega a palavra álcool em latim, a raiz da palavra álcool em latim é espírito. E espírito só combate com o espírito, espírito só dialoga com o espírito. Então, vocês conseguiram transitar com a transcendência da doença do alcoolismo e isso nós não conseguimos ainda. Então, nós passamos, temos aí, então, essa jornada onde a pessoa, ela admite a existência de um poder superior, onde ela vai fazer um inventário dela mesma, onde ela vai olhar para a natureza dela, para a natureza de comportamento que conduz os comportamentos dela para aquela forma, vai convidar a pessoa a fazer reparações a partir do momento em que ela identifica que ela errou com ela mesma, que ela errou com alguém. Então, não basta só reconhecer, a pessoa é convidada a reparar isso e a dar seguimento a isso, ajudando outros alcoólicos. Muito basicamente é isso, mas a gente ficaria aqui, nós vamos ter um seminário para poder falar desses passos. Tá ok, bem resumido. Como foi relatado aqui, doutor Olívio, a finalidade de Alcoólicos Anônimos é transmitir a mensagem àquelas pessoas que sofrem por causa do alcoolismo. Nos grupos de Alcoólicos Anônimos, é um grupo de autoajuda, onde um membro faz, através de suas experiências, se fortalece para continuar sem ingerir a bebida alcoólica. a pergunta vem o seguinte, é através desses passos que é feita essa recuperação e como você disse que Alcoólicos Anônimos, a segunda seria, Alcoólicos Anônimos nem apoia nem combate qualquer causa, então ele não está afiliado a nada, nem a religião, nem a política. Exatamente. Então, o programa de Alcoólicos Anônimos, doutor Francis Berto, ele começa com os 12 passos que é a recuperação. Essa jornada é uma jornada muito individual, cada um vai caminhar no ritmo que quer, no ritmo que dá conta, até onde quer, não vai ter ninguém cobrando nada, não vai ter ninguém exigindo nada e acaba que o convívio dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos vai convidar as pessoas a terem uma prática de amor, porque nós vamos então aprender a amar o outro por quem ele é, sem querer consertar o outro, sem querer mandar no outro e impor para o outro. E esse outro, por sua vez, vai fazer o mesmo comigo, então eu vou também experimentar um senso de pertencimento e aceitação pelo ser humano que eu sou que dificilmente a gente encontra em outro lugar. então essa liberdade de trânsito dentro dos princípios ele é muito importante. Então, se a gente pensar no pacote completo, o pacote completo está nos 36 princípios, nos 12 passos, porque os 12 passos vai começar, é o convite para eu olhar para mim, para quem eu sou no mundo. As 12 tradições vai me convidar a me ajudar a me relacionar com o outro. Então, nós vamos aprender a transitar no bem comum. Todos os princípios, eles vão trabalhar com a deflação do ego. Eu gostaria também que a senhora falasse também sobre que aqui já foi relatado que a alcoólica não nem apoia nem combate qualquer coisa. Então, isso quer dizer que ela não está afiliada nem à religião, nem a partido político, nem outra instituição. Não. Poderia reforçar isso? É uma irmandade completamente independente, mas que nós trabalhamos em cooperação. Então, nós vamos cooperar, mas sem afiliar. Então, sem afiliar partido político nenhum, a causa nenhuma, a ideologia nenhuma, nem religiosa, nem política, nem outra coisa que aparecer aí. Nem científica, nada. Diga uma coisa boa assim, uma vacina, a alcoólica não apoia também. Não vai entrar nesse mérito. Não, não vai nem apoiar. Não vai apoiar, mas também não vai combater. Não. São os recursos que estão aí e nós vamos aprender a dialogar com os recursos que estão aí. Vamos ser seres pensantes, cada um com o seu pensamento individual, sem doutrinar, sem evangelizar, sem convencer, as pessoas são livres e elas vão aprender a transitar com o mundo. É muito bom conversar com pessoas inteligentes, né, que... E a doutora Lívia, ela está bem fundamentada na rocha. Aqui não há espaço para polêmica. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ele está em vias de ter uma decisão importante que vai impactar toda a sociedade brasileira. Estamos a dois votos do entendimento do STF de que 60 gramas de maconha é seguro no jovem usar. E, considerando que o álcool é uma droga e, para mim, a pior droga que existe, há alguma dose segura para o consumo de qualquer droga. Então, se a gente olhar pela ciência, a ciência vai entrar em controvérsia. A gente vai ver segmentos da própria ciência que vão dizer que não há nenhuma dose segura para o álcool. Outros segmentos vão dizer que sim, que há algumas doses que não somente são seguras como são salutares. Nós, na Irmandade, não vamos entrar nesse mérito. porque a gente, de novo, a gente não está olhando para a substância. Então, a pessoa, ela pode chegar ali em abstinência, ela está sem beber há 15, 20, 30, 40 anos e continua voltando, como a pessoa pode chegar alcoolizada também. Então, não vamos entrar nesse mérito. O importante é que ela está ali. Doutora, mas se alguém frequenta um grupo de há 20 anos, está limpo. Há uma dose segura para ele dizer não, estou limpo, eu vou tomar somente uma, uma dosezinha. Uma dose para o almoço. Para o almoço. É segura essa dose para ele? Olha, ele não vai encontrar nem espaço para poder perguntar sobre isso e ninguém vai perguntar se ele está bebendo também. Não, estou dizendo porque nós estamos falando para uma audiência qualificada e há essa cultura de que você pode beber socialmente, de que você pode beber moderadamente, de que, oh, você chega no aniversário, deixa de ser chiíta, rapaz, uma dosezinha não faz mal. Há esse, há essa dosimetria segura para o doente, o dependente químico ou para o doente alcoólico? Eu vou ser... e insistir que nós não vamos entrar nesse mérito porque se a gente falar com a pessoa ali no grupo mesmo, não, bebe um golinho que não tem problema ou se falar assim, não, para agora, em qualquer um a gente vai estar apoiando ou combatendo. Não, isso é uma decisão individual. As pessoas, elas vão levar para o grupo as experiências e nessas experiências a gente vai ver que em sua esmagadora maioria dentro da irmandade, as pessoas entenderam que o melhor era parar. E aí, só que isso não é imposto e nem regulado ou determinado. Então, por essa experiência pessoal, o outro, ao ouvir, ele vai se identificar ou não e vai seguir o caminho dele. Os marcos. São Luísa Pítrio. Doutora Lívia, vocês têm alguma estatística em relação a, por exemplo, a cada dez pessoas que vão para o AA, que deixam de beber, quantos têm recaída? Uma, duas, ou não têm recaída? E quando têm recaída, como é que fica a pessoa diante do grupo, morre de vergonha? Como é que acontece isso? A gente não tem estatística nenhuma. Como eu dizia, irmã Délia... Mas a senhora tem experiência, né? É assim, dos grupos que a senhora acompanha, o que a senhora percebeu empiricamente? A irmandade, por ser anônima e guardar a... Aliás, por guardar o anonimato de seus membros, não faz ficha, não faz cadastro e não faz controle nenhum dos membros. Então, o membro, ele pode ir em reunião todo dia, mais de uma vez por dia ou ir uma vez e não voltar nunca mais, que nós não vamos saber. Nós não vamos saber institucionalmente. só que ele vai fazer vínculos, né? Existem os padrinhos, que são pessoas que vão acompanhar ali na jornada e vão se interessar pela caminhada junto com a pessoa. Então, o padrinho ali talvez saiba, mas também não vai ficar doutrinando a pessoa, não. Vai caminhar junto. Então, a gente vai encontrar de tudo. E essa mudança, ela varia muito de acordo com o tempo que a gente está vivendo e a região e a isso sim eu posso falar empiricamente, porque eu estou rodando o país. Eu já estive desde lá do norte até o Rio Grande do Sul. E a relação com a bebida, ela tem um aspecto cultural muito grande. Ela varia de acordo com a cultura local, com o clima, com o momento que o pessoal está vivendo, que são os fatores de risco. Então, esses fatores de risco, eles mudam muito. Mas, em geral, a pessoa, quando ela ingressa em Alcoólicos Anônimos, ela já é tocada logo no início. Então, ela já entra com o desejo, mas ela tem uma identificação, um acolhimento tão grande que, na sua maioria, a pessoa, ela tende a permanecer. O desafio é chegar. Mas, depois que ela chega, o encantamento é muito grande. E aí, é difícil depois de sair. e a pessoa se envolve cada vez mais. Eu tenho tempo ainda para uma rodada rápida de perguntas e respostas. Pode começar com o senhor. Doutora Lívia, a gente tem assim, Alcoólicos Anônimos. O membro, ele é anônimo. Qual a importância? Porque, às vezes, a gente está em determinado onde a gente trabalha, determinados na rua, por onde a gente estiver passando, a gente pode ter contato com outra pessoa. Qual a importância desse anonimato para o membro que está fazendo parte de Alcoólicos Anônimos? A gente tem vários níveis de importância, doutor. A gente tem uma importância externa, que eu vou assim dizer, de comunicação com a sociedade, que é de resguardar o membro do estigma. A gente vai, a gente tem todo tipo de gente dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. A gente tem pessoas sem escolaridade alguma, a gente escuta histórias muito tristes de pessoas que foram tiradas do lixo, mas a gente vai também ter médicos, a gente vai ter juízes, a gente vai ter todo tipo de profissional ali convivendo. e o que a pessoa faz ou deixa de fazer não importa, são os seres humanos que estão ali se dispondo a compartilhar. Então, o anonimato em um nível externo vai proteger, a gente tem jornalistas, inclusive, vai proteger a sociedade, dessas pessoas serem julgadas pela sociedade, porque isso ainda infelizmente é uma realidade. Só que internamente, dentro da Irmandade Alcoólicos Anônimos, isso também é importante, porque, como eu disse, os princípios eles vão trabalhar a deflação do ego e ali, dentro da Irmandade, o que importa é a gente ver o outro por quem ele é. Não importa o que ele faz ou deixou de fazer, nem se isso é socialmente aceito ou não, valorizado ou não, isso não importa. É um contato de alma com alma. Então, o anonimato ajuda nisso também. Rapidinho, as perguntas e respostas, por favor. Certo, Arimaté. Doutora, como é que um grupo de Alcoólicos Anônimos acolhe a mulher? A gente sabe que não é novidade nenhuma hoje as mulheres, infelizmente, estão enveredando também para o alcoolismo. É acolhida em grupos separados, é no mesmo grupo? E a família? A família, por exemplo, que tem um filho, tem um esposo, tem alguém da família alcoólico, mas ele não quer ir. A família, como ela pode procurar ajuda dentro dessa instituição? Tá. Alcoólicos Anônimos, como em seu preâmbulo, é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si experiências, força e esperança. Então, a gente tem atualmente um debate que ele é muito atual e necessário que é de acolher homens, mas acolher mulheres, acolher pessoas de todo tipo de orientação sexual. A gente também tem que pensar nas pessoas LGBTQIA, PN+, a gente tem também pessoas com algum tipo de deficiência física, de deficiência intelectual. Então, a gente não vai entrar no mérito disso, são pessoas, todas são bem-vindas e são bem-acolhidas. E no formato de um grupo só? De um grupo só. Só que há algumas iniciativas locais de algumas regiões que fazem os grupos de propósito especial. Isso tem no Brasil, isso tem no exterior. No exterior, tem grupos para juízes, grupos para médicos e aqui no Brasil, a gente tem aumentando o grupo para as mulheres, porque se a base é a identificação, há na partilha entre as mulheres umas coisas muito específicas do feminino, onde elas se sentem mais à vontade. mas isso são iniciativas locais, mas as mulheres elas podem e devem e estão indo cada vez mais buscar. A família, elas também são bem-vindas para conhecer a irmandade, mas a gente normalmente sugere que a pessoa vai conhecer o Alanon, que é a irmandade paralela, que foi inclusive feita pelas esposas de Bill e Bob. Enquanto Bill e Bob estavam lá partilhando, as esposas estavam do outro lado partilhando também ancorada nos mesmos princípios para poder desenvolver, porque é uma doença da família. Doutora Lívia, vamos supor que eu seja um alcoólico anônimo, faça um casamento lá de uma filha minha. Qual a sua orientação? Servir de Bill e Bill alcoólico ou não? Já que os convidados a maioria bebe. Livre-arbítrio. Cada pessoa é livre. Se você é membro, a gente não vai, cada um segue, tem, ó, para a gente poder encerrar essa discussão. Você vai num grupo aqui ouvir dois, onde está escrito assim, fale de si. Eu vou preocupar, tem um lema muito lindo nosso que fala assim, viva e deixe o outro viver. Eu vou seguir a minha jornada e vou deixar o outro seguir a jornada dele. Infelizmente, o tempo não faculta o livre-arbítrio e eu vou ter que encerrar essa edição do Idealivre. Quero agradecer aos nossos debatedores de hoje, começando pelo vereador e delegado Olímpio Oliveira, muito obrigado por estar no Idealivre. Ao médico Francisberto de Araújo, igualmente agradecido pela participação. E ao jornalista José Osmar Barbosa, da Catorite FM, igualmente, o nosso agradecimento. Muito obrigado, doutora Lívia, por ter aceito o convite da Rede ITA para o Idealivre de hoje. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de transmitir a mensagem com a ajuda de vocês, que são amigos nossos de ar. muito obrigada. O derradeiro agradecimento vai para você, telespectador. Desde já, faço o convite para estarmos juntos. Terça-feira que vem, 10 da noite, com outro Idealivre aqui na Rede ITA, como sempre, logo após o Jornal da Cultura. Até lá. Legenda Adriana Zanotto